A Polícia Civil identificou e prendeu os suspeitos de matar um casal de jovens em março desse ano. A repórter Janda Nayara traz os detalhes desse caso pra gente. O crime aconteceu no dia 16 de março na casa onde o casal morava de aluguel no Jardim Mirabel, em Goiânia. As vítimas estavam amarradas com a mão para trás e com marcas de tiro na cabeça. A polícia chegou até os suspeitos, Carla Cristina de Jesus Louredo, de 27 anos, e Juílson Ferreira de Azevedo, de 30 anos, após investigações e denúncias. Os presos teriam ameaçado o casal por diversas vezes. Em agosto de 2017, Wesleyan foi presa junto com os suspeitos por porte de droga. Ela estava junto com o casal no momento de uma abordagem policial, mas se negou a assumir a propriedade da droga. Desde então, sofria ameaças. A polícia ainda investiga qual seria a participação de cada um no crime, já que Juílson estava preso desde o ano passado e apenas Carla estava em liberdade. Durante a execução do crime que vitimou o casal, Juílson estava preso. E provavelmente, a gente vai apurar ainda o grau de envolvimento desse casal, de forma mais profunda. Provavelmente ele foi o mandante do crime que vitimou o casal. A Carla teria participado também, ido ao local do crime, participado desse assassinato? Temos indícios que sim, mas essa conclusão a gente só vai chegar no final das investigações. Tanto o casal morto quanto os suspeitos possuem diversas passagens pela polícia. E segundo o delegado, o envolvimento com o tráfico de drogas. Juílson, inclusive, já foi acusado por homicídio. O Juílson é um preso que tem uma ficha extensa mesmo, tem tráfico de drogas, associação de tráfico de drogas, homicídio tentado e consumado.